E quem sabe, sabe, quem não sabe, aprende Essa máfia tu e brinde, xe E arido com o yoyo E vão saber bem, né Ah, porque se pendura atrás Ah, porque sou suco, bebe Ah, porque canastra com peixe toma Mas ela não sabe Ah, porque se pendura atrás Ah, porque sou suco, bebe Ah, porque canastra com peixe toma Mas ela não sabe que Corno de puta de ue Olha o corno de puta de ue Xe toma Corno de puta de ue Olha o corno de puta de ue Xe toma Corno de puta de ue Irmã Olha o corno de puta de ue Xe Xe E vão saber bem, né Olha a melodia Riquita xe Ai, vezes a culpa é tua Cuvei da tua amiga que vive na rua Ela arma de cinderela Bem amputarada Gosta de pagar É troca de pé É brincar com peixe Sou suco, bebe Xe pra descontar É troca de pé É brincar com peixe Sou suco, bebe Xe pra descontar Ei, quando vai da máfia Azaile doido Se mua dele Agora solta a batela Taio e sota a li procura Taia Ninguém bem habilidosa Lhe pagou uma busta Essa moça em menor fim Ela se fazia de bem fina Depois de acabar tudo bebe Essa liga é bem fina Essa liga é bem habilidosa Não gosta que anda Sou doxa Vapoi Quem toma Ah, porque se pendura atrás Ah, porque sou suco, bebe Ah, porque ganaste algum peixe Toma Mas ela não sabe que Corno de puta de bue Or o corno de puta de bue É toma Corno de puta de bue Irmã Or o corno de puta de bue É toma 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 Porque se ven dura atrás, Porque sou suco bebe Porque ganaste um peixe toma Mas ela não sabe Porque se ven dura atrás, Porque sou suco bebe Porque ganaste um peixe toma Mas ela não sabe que cornu de puta doi we neighborhoods Cornu de puta doi we Morning zaten E vós a bebê, né, DJ que merece o meu cheiro Nery f***, bro DJ Karka se vindo e passamos essa mafia do brinde Aí tu cullu, eu ia, tamadane, tamadane Tamadane, 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 tamadane Tamadane, 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 tamadane Essa massa do brinde Old loco no de putas,Bwe Tchau, tchau